Com certeza vocês já até imagina de quais possibilidades aparecem pro nosso Sanji, caso ele ganhe o poder de invisibilidade. O Sanji não para de nos impressionar, o Sanji só não toma fora das mulheres porque não pede chance. Ele vai logo pro ato. Ai não toma sol fora, toma um soco também. Mas ai já não faz tanta diferença porque já tá feito. Eu diria que é realmente um gênio. E se você quer rever mais cenas como o Stadia One Piece, clique em um dos vídeos que está na tela. Valeu!